A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Ei, pra você que se acha o cara Cuidado, hein? Olha o que aconteceu comigo Comandinho, comandinho Logo eu que me achava o tal Logo eu que pegava geral Logo eu que aconteceu comigo Foi castigo, ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado fui eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Isso aí, pessoal, bacana Nenho Falando de amor Repertório 2019 É isso aí E estamos saindo de Arco Verde Estamos indo lá pra cidade de Caruaru, tá? Estamos aqui pro lado de Pernambuco aqui hoje E é o seguinte, pessoal Vamos pra Pernambuco, Caruaru Lá nós conversamos mais Manda um abraço Fábio Mesquita Que você viu a garagem dele Que nós saímos ali É o cantor Fábio Mesquita Gente boa demais Radialista E também Virgínia Luri Também cantora Radialista E todo o pessoal aí Que tá sempre acompanhando a gente E o pessoal também das lives A live vai estar dia 10 Aqui no nosso canal Só você Dar uma voltadinha pra trás Você vê a live Que nós fizemos aí Com a turma toda do Facebook Então vambora, pessoal Light Conversa Mais Inscreva no canal, hein Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou O famoso povo da pochete dos jornais Sabe por quê? A galha foi grande demais Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande demais Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai Só tomando um ovo, irmão Com tanta galha desse jeito É uma cabeça que aguente Com o lindinho Com o lindinho E o chão cedês O moral de Uivaí Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou O famoso povo da pochete dos jornais Sabe por quê? A galha foi grande demais Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande demais Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande demais Oh, galha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai A ganha foi grande demais Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Meu Falando de amor E o chance é Deus Oh, moral de Uibaí Quantos você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei E não dá você O que é que você tem Tem E as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantos você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Tem E as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Isso aí pessoal Muito obrigado aí Chegamos em Caruaru Um abraço aí A todos aí também Frente do Posto Policial E mais um show aí Nem o Falando de Amor E isso aí 2019 Gaia também aí Tem bastante música boa aí É isso aí Você voltando um pouquinho aí Você vai ver a live Vai ter bastante música também É isso aí Tamo junto hein Um abraço a todos aí Se inscrevam no canal Fui